Uma boa oportunidade para o público de Brasília ver de perto o caça supersônico sueco Gripen. Uma réplica do avião que foi comprado pela Força Aérea Brasileira está em exposição na cidade. Este é o caça Gripen original que vai ser usado pela Força Aérea Brasileira. Dá para notar a diferença com a maquete em tamanho real exposta neste shopping de Brasília? Essa réplica perfeita se confunde com o original. A Eliane aproveitou os últimos dias das férias da filha para visitar a exposição. Elas foram as primeiras a chegar nesta quarta-feira para conhecer o novo caça. A gente achou interessante aproveitar o restante das férias e quem sabe com essa nova aquisição motivar os novos pilotos, quem sabe. É muito legal porque você tem como aprender como é a cabine do piloto. Já o aposentado Gumercindo levou o bisneto de seis anos para ver o avião. Além da curiosidade, ele acha que a exposição pode despertar o interesse da criança pela aviação. Quem sabe despertar isso? Isso realmente dá uma ideia para eles, um entusiasmo de amanhã querer ser um oficial da aeronáutica. A réplica é feita de fibra de vidro, madeira e metal. A exposição está aberta ao público de graça até o próximo domingo. Essas aeronaves vêm para renovar a frota da Força Aérea Brasileira, em substituição aos caças que já foram aposentados dos Mirages, e deixa a Força Aérea em patamar de primeira classe com relação às outras Forças Aéreas mais poderosas do mundo. O caça pode chegar a 2.450 km por hora, ou seja, mais de duas vezes a velocidade do som. Esta é a primeira vez que o Brasil vai receber caças supersônicos novos, desde a chegada dos F-5, há mais de 40 anos. O Brasil vai adquirir 36 caças Gripen NG da fabricante sueca Saab. A primeira unidade deve chegar ao país em 2019 e a última em 2024. Cerca de 350 brasileiros vão trabalhar no projeto na Suécia até 2022. Ele é um caça multifunção, ele consegue ao mesmo tempo fazer reconhecimento armado, ataque a mar, a solo e ataque aéreo mesmo, bombardeio também.